O que é o Flux? É o Flux! É o Flux! É o Flux! É o Flux! A balada já tá garantida Árabe com várias meninas É o Flux! É! É o Flux! É! Mas a condição pra só de droga As garrafas já tá garantida É o Flux! É! É o Flux! É! Tu vai dar rolê na R1 Na KN8 ou na X1 É o Flux! É! É o Flux! É! Se tem show do Nego Blue Vem que hoje é o Flux! Na garagem o Camaro, o Ornete Cordão de ouro, a Armani e Juliette A fragância do Vegari Black É que hoje é a noite promete Mandei uma mensagem lá no CLT Diz que já tá pronta pra ir pro rolê Tinha vestido pra enlouquecer Quem não lobe o couro vai comer Tá de lanche e as gata no iate Pagam a banha e não fuçam o que bate Então joga as guardas pro Aga Pode chamar que as gata vai se jogar É o Flux! É! É o Flux! É! A balada já tá garantida Árabe com várias meninas É o Flux! É o Flux! É! É! Mas a condição pra Fode Doga As garrafas já ta garantida É! 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 É O Flux! É! 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 É o fluxo, vem, é o fluxo, vem Se deixou do Nego Blue, vem que hoje é o fluxo Na garagem um camaro, um ornete, cordão de ouro, armando em Juliette A bragança do Vegardie Black, vem que hoje a noite promete Mandei uma mensagem lá no CLT, diz que já tá fronta pra ir pro rolê Tinha vestido pra enlouquecer, e no lobby o couro vai comer Tá de lanche e as gata no iate, paga o rabano e não puxa o que bate Então joga as roda pro arraga, pode chamar, que as gata vai te jogar É o fluxo, vem, é o fluxo, vem A balada já tá garantida, a área VIP com várias meninas É o fluxo, vem, é o fluxo, vem Mas a condição pra fã de droga, as garrafas já tá garantida É o fluxo, vem, é o fluxo, vem Não vai dar rolê na R1, na KN8 ou na X1 É o fluxo, vem, é o fluxo, vem Se deixou do Nego Blue, vem que hoje é o fluxo Bota o dedinho pro alto Bota o dedinho pro alto Bota o dedinho pro alto